Fala galera do canal da Probiótica, beleza? E aí, suave? Olha só galera, hoje o Pacho deixou nas minhas mãos, puxar um treino de ombro, ele tá aqui do meu lado. Quem será, hein? Quem será? Tod? E aí, cara? Beleza? Vi algumas pessoas ali comentando no vídeo que saiu dele no canal, que ele parece um atleta do time. Quem que era o Santiago? O Nescau, mano? O Nescau, né? Aí botaram o Nescau e a mistura com o Tod, saiu o Todinho. O cara comentou lá, o Nescau agora tem o Tod. Então é o Todinho, o Nescau e o Todinho agora. Então hoje treino de ombretas com o Todinho. Treino de ombro, eu vou puxar. Meu treino preferido, meu predileto. E aí, antes disso, antes de começar esse treino, tomaram uma dose, né? O ritual, né? Uma dose sagrada. Nosso... ...quizinho. E aí, hoje vai duas ou uma? Ah, hoje vai um minho só. Um minho só? Cadê a água, Tod? Hã? Cadê a água, Tod? Galera, vocês vão começar a ver mais treinos da gente junto aqui. O Santiago tava no Rio, agora veio ficar com a gente. E... Agora ele tá direto por aí. A gente tá treinando junto. Então, vocês vão ver mais treinos juntos. Meu e teu, né, Santiago? Rapaziada, mais importante ainda, vocês deixarem o like, curtir, se inscreverem no canal, tamo quase chegando na nossa meta dos inscritos. Então não esquece de deixar aquele likezão, compartilhar pros amigos, se inscrever e ativar o sininho. Tô muito fora. Tô muito fora. Tô muito fora. Que sabor que é esse aí? Limãozinho. Sabor limão. Limão é o melhor que tem, cara. Melhor, né? Hoje vai ser o treino inspirado no Zan, que é o treino desnecessário. Quero só ver, hein? Vamos lá? Vamos lá, agora. Santiago pensando na morda-bezerra. Aqui a gente vai começar no desenvolvimento. Desenvolvimento com halter livre. Vamos fazer uma progressão de carga. Então as primeiras séries a gente faz mais de leve mesmo. Para aquecer a articulação, pegar bem o movimento. E depois a gente sem tapar. Está devagar? 60. Trintinha já? Trintinha, né? Ainda está leve. Deu o peso. O que? Deu o peso. O que é o peso, cara? É 60 mesmo. É o cara, mano. Está desmerecendo aí. É igual pegar o Bruninho e fazer aquilo no desenvolvimento? É o mesmo peso? Dá para jogar para o alto ainda. Ufa, eu acabo tirando, Bruno. O que é alla tinta e fazer aquilo? O que é menos que eu tinha o prazo? A base vem forte, rapaz, tá pensando o que? O mais ruim é pra levantar. Fácil, tá fácil. 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 Três meses depois, eu bati 98. E foi aumentando. O moleque é um fenômeno. Eu nunca vi isso na minha vida. É da vida pois não. Fácil, tá de maldade dos melhores. Não tem como der errado. Fácil, tá? Fácil, tá? Coisa pouca, coisa pouca, 115 quilos, coisinha pouca, quase nada. Mais leve. Quatro biscoitos é para... Bora, top 7 agora, o mais pesado. Aquele mesmo esquema, concentração, agora não tem brincadeirinha. Não, 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 não tem brincadeira. É muito bom. Vamos. Vamos. Tchê, tchê, tchê Mano, eu tô com tchê Prontos Bora Tchê Bora Tchê 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 Bora, bata, bata Ó, ae Tchê Tchê O que é isso? O que é isso? O que é isso? E agora tu ajudou pra caramba? Tá não, mano. Já fico mais sério contigo já, mano. Uma vez. Quer nem saber. Vamos. Vamos. Vai em cima, porra. Vamos. Pega. Pega muito, galera. Nossa. Muito bem, meu amigo. 10... 11... 11... 11... 11... 11... 11... Como que tão eles aí, Beninho? Ah, tão treinando aí, cara. Um treino pesado aí. Então, eu acho que a gente tinha que fazer um Um vídeo com a probiótica aqui Um lag day dos dois Tipo, um desafio das promessas Da probiótica Vamos ver, né O que ganhar o desafio, a moral eleva, né O outro tem que correr atrás aí Um desafio Pegado mesmo, né, cara Pra gente ver qual que é desses caras Bom, eu já recebi o meu batismo, né Eu já, também, lá no Rio Zero carbo Batismo zero carbo? Mas tá faltando um treino de perna dele, não tá Batismo é lag day, cara Batismo é lag day Aí eu quero ver Tô só por esse treino Batismo é lag day e tem que ser filmado pro canal do patrocinador Mas ele disse que meu perna tá muito grande Mas vai ter o batismo Vai, Toto A gente acabou agora o nosso treino de ombro A gente sempre no final da série Como a gente tem um estímulo de peito Com pontos fracos que a gente tem da Da sessão do peito A gente vai tá fazendo agora no declinado Mostrar um pouco pra vocês Como tá sendo esse estímulo de peito Sempre no final do treino de ombro Então é isso A gente vai começar Vamos pra cima Beleza? Vocês acompanhem Nesta sessão do peito Obrigado. Três. Dois. Um. 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 Mais. Mais. Vamos. Melhor do cérebro. Finalizado. Vamos. Um. 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 Isso aí galera. Mais um treino finalizado. Um sucesso. E aí todinho. Como é que tá o ombro? Como é que tá o peito? Muito bem velho. Cheio. A gente tem que bater bastante agora. Na parte superior dele. Como vocês já viram no outro vídeo. Perna o menino não tá faltando. Então agora é bater na parte superior. Fazer o volume necessário. Ter paciência. E logo a gente iguala esse físico. É isso. Se vocês gostaram já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Deixa nos comentários que vocês querem ver no próximo vídeo. Pra gente sempre tá trazendo o melhor pra vocês. Uma dica de treino ou algo do tipo. Tamo junto galera. É nóis. Tchau. 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 Tchau.